Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online, apresentação Suzy Faria. Pedido de urgência para votação de projeto sobre Campo do Ferrinho gera debate em sessão. Vereadores apresentam propostas para o Plano Diretor de Turismo. Orçamento Municipal para 2022 é item único da 39ª sessão ordinária do ano. Boa tarde, hoje é sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Esses são os destaques do Rádio Câmara Online, que começa agora. Rádio Câmara Online. Um pedido de urgência para apreciação de projeto de lei na 38ª sessão ordinária do ano gerou discussão entre os vereadores na última terça-feira, dia 16 de novembro. A urgência foi requerida pelo vereador doutor Jaime para discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Evandro Molina, que declara o campo de futebol Adriano Fernandes do Amaral, o campo do Ferrinho, patrimônio material do município de Arassatuba. Alguns parlamentares estranharam o fato de a solicitação não ter sido feita pelo autor da matéria. Foi o caso do vereador Arlindo Araújo. Os trabalhos nessa casa devem ser norteados, acima de qualquer coisa, por comportamento ético. E eu entendo que essa história de pedir urgência no projeto de um outro colega está ferindo esse tipo de conduta, que eu entendo que deveria acontecer na casa. Eu não entrei no médio da questão se é para terminar o rodoviário ou não. Eu entendo que essa decisão, inclusive, deve ser feita de forma colegiada. Não é porque uma ou outra pessoa entende que deve ser feita que vai se fazendo assim, deve ser consultado às pessoas, porque existe a história também que deve ser preservada no município. Não pode sair atropelando as coisas assim. Então, dentro de princípios democráticos, eu entendo que deve prevalecer um comportamento tranquilo tranquilo dentro dessa casa, mas respeitando principalmente a ética e ouvir a opinião de todo mundo. Porque isso aqui é uma casa democrática. Não pode ser atropelando as coisas, porque senão fica muito ruim, inclusive, a imagem da casa durante a população. O vereador doutor Jaime justificou o pedido de urgência. Eu pedi urgência com base na necessidade de se resolver essa questão, porque o projeto foi apresentado com o propósito de evitar o desenvolvimento de uma ação política do Poder Executivo de extremo interesse da nossa população. Um projeto que vai dar dignidade à central de ônibus urbanos, com todo o aparato para atender bem a população. É algo significativo um investimento de alto nível que já está em desenvolvimento o projeto. E por conta desse projeto, da possibilidade iminente da implantação de um novo terminal rodoviário urbano, é que se propôs esse tipo de projeto com o objetivo único e específico de evitar que o projeto prospere. Na verdade, é trocar a proteção a algumas pessoas pelo interesse da comunidade de um modo geral. O interesse nosso é encerrar esse assunto, para que possa continuar as tratativas para construir naquela área. que é do poder público, algo de significativa importância para a nossa população. O vereador Evandro Molina, autor do projeto, rebateu esses argumentos. Segundo ele, a população não quer a construção de um terminal urbano onde hoje está o campo do ferrinho. Aqui a gente está para representar o povo, e o povo não quer que destróie aquela área lá para montar um terminal para a tua, que também já é uma empresa sucateada, que mal está exercendo a sua função aqui dentro de Aracatuba, vai montar um terminal novo para eles. Será que eles merecem tanto? Teria que perguntar para a população se elas querem isso. Provavelmente, hoje, 95% da nossa população não vai querer. Tanto é que ela não está cumprindo nem que o papel dela não merece um terminal novo. Isso é somente interesse político, e estamos aqui para representar a população. Por isso, é esse projeto. O requerimento de urgência foi aprovado por sete votos favoráveis e cinco votos contrários. Um dos vereadores que votaram contra foi Lucas Zanatta, que justificou o seu posicionamento. Eu voto juntamente para que reiterar que isso não se torne um ato aqui na casa, e se pedir urgência do voto contrário. Eu quase passei por isso na legislação passada, e sei como que isso é ruim para o outro. O vereador Nelsinho Bombeiro também se manifestou sobre o assunto. Eu sou um dos que assinou, inclusive, esse projeto do vereador Evandro para que ele tramitasse pela casa. E, posteriormente a isso, como já é um assunto que ele vem sendo bastante debatido na rede social e tal, eu fui procurar algumas pessoas que moram naquela região ali. É uma região que sofre já com outras questões ali de ponto de tráfico, de prostituição e outras questões. Então, assim, eu fui ouvir alguns moradores daquela região ali e comerciantes que têm ali pequenos comércios. Então, quando colocou em regime de urgência, eu não vejo nada de errado nisso. Assim como não vejo também, mesmo que seja feito o pedido de urgência, do vereador Evandro pedir aí a suspensão do projeto por determinadas sessões, e não mudo em nada, entendeu? Essa é a minha linha de pensamento. E foi isso mesmo que aconteceu. Apesar da aprovação do requerimento de urgência, o projeto de lei acabou adiado por 10 sessões, a pedido do vereador Evandro Molina. Dia de doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença. Dia de doar, vem participar, você pode ser a diferença. É dia de doar. Acesse o site diadedoar.org.br e veja como participar. Todas as organizações da sociedade civil agradecem. Dia de doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença. Quem tem coração, doa. Quem doa, transforma. Rádio Câmara Online. Os vereadores de Arassatuba participaram na quarta-feira de uma reunião no gabinete da presidência com Carlos Leal Rodrigues, funcionário da Consultores Associados, empresa contratada pela prefeitura para revisar o plano diretor de turismo da cidade. Participaram do encontro o presidente da Câmara, vereador Doutor Alceu, e os vereadores Maurício Bem-Estar, Wesley da Dialogue, Nelsinho Bombeiro, Coronel Guimarães, Arnaldinho, Cristina Munhoz e Regininha. O consultor Carlos Leal Rodrigues falou sobre a necessidade de atualização do plano diretor de turismo para aprimorar e diversificar a oferta turística, mas também para aumentar a visibilidade da cidade, atraindo novos visitantes. Cada três anos, de acordo com a Lei Estadual 1261 de 2015, que rege as instâncias e os municípios de interesse turístico, as cidades, instâncias e municípios de interesse turístico precisam fazer uma revisão do seu plano diretor de turismo. E essa revisão, ela faz parte dessa lei e é necessário que o município se adeque. Ou seja, a revisão, ela promove uma verificação do que foi feito, do que ainda precisa ser feito para o município se desenvolver ainda mais no turismo. E como que ela é feita? Como é que essa revisão é feita? Nós fazemos, a metodologia que a Leal Consultores usa, é através de encontros temáticos, como o que aconteceu na Câmara hoje aqui. Esse é o 12º encontro que a gente faz, com lideranças do segmento hostéis, restaurantes, artesanato, produtores rurais, assessores municipais, os vereadores, o CONTUR, onde a gente discute pontos fracos, pontos fortes, sugestões, ideias, para ser inserido no plano diretor de turismo. Esse plano vai dar as diretrizes do turismo local. Está prevista ainda uma audiência pública sobre o tema. E o texto final será encaminhado pelo Executivo para análise dos vereadores aqui na Câmara. O presidente do Legislativo, o vereador Doutor Alceu, fez um balanço do encontro realizado na quarta-feira. Eu achei muito proveitosa, várias sugestões foram dadas. Arassatuba é uma cidade que tem muito potencial turístico e precisa ser mais utilizado. Então, após essa reunião, nós vamos novamente ter sugestões que podem ser enviadas por um link que ele apresentou. E preparado o plano diretor, vai ser formalizado uma audiência pública para o término do plano turístico, plano diretor turístico. Você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Arassatuba, pela internet. Acesse o site da Câmara Municipal, entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. Os vereadores da cidade discutem e votam, na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, o projeto de lei de autoria da Prefeitura, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arassatuba para o exercício de 2022, em R$ 725 milhões. O orçamento municipal para o próximo ano é o único item da ordem do dia da 39ª sessão ordinária do ano, que, por isso, seguirá um rito diferenciado. Não haverá pequeno expediente, e o grande expediente terá duração de 30 minutos. Esse projeto é conhecido como LOA, Lei Orçamentária Anual, e obedece às formalidades legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também na Lei de Responsabilidade Fiscal. As dotações já descontam as contribuições ao Fundeb, no valor de R$ 59 milhões, e são discriminadas por funções de governo, por órgãos da administração direta e indireta e também por categoria econômica. A maior fatia do bolo orçamentário é de R$ 192 milhões e será destinada à Secretaria Municipal de Educação. Em seguida, vem a Secretaria de Saúde, que deve receber, em 2022, R$ 185 milhões. Além dos órgãos da Prefeitura, os recursos também abrangem a Câmara de Vereadores, para onde deverão ser repassados R$ 22 milhões no próximo ano, a Agência Reguladora e Fiscalizadora de Saneamento, DAIA, que deverá receber em 2022 pouco mais de R$ 10 milhões, e a FEA, Fundação Educacional Arassatuba, que deverá ficar com R$ 4,7 milhões do orçamento. E devido às obras, aqui no prédio da Câmara, as sessões continuam sendo realizadas exclusivamente por videoconferência. A comunidade pode acompanhar os trabalhos parlamentares ao vivo, pela TV Câmara, no Canal 6 da NET, pela TV Noroeste, no Canal 19.1 em Sinal Aberto, ou ainda pelas redes sociais YouTube e Facebook, cujos links para acesso estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br. Agora, no Rádio Câmara, Entrevista. A edição desta sexta-feira do Rádio Câmara Online recebe, para a entrevista do dia, o vereador Nelsinho Bombeiro. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. Direção e bebida, uma trágica mistura. Essa é a temática de um evento que está sendo organizado pelo senhor. O que o levou a tomar essa iniciativa? Bem, como a minha própria carreira me proporcionou por anos, está envolvido, atendendo todo tipo de acidente, no qual uma grande proporção dos condutores estavam embriagados, surgiu a oportunidade, através da ideia de um amigo, que é o Waldir, de estar organizando esse evento Se Beber Não Dirija. Então, nós já iniciamos uma tratativa com algumas autoridades, como, por exemplo, a Primeira Companhia, aqui de Araçatuba, o CPI-10, BAEP, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Mobilidade Urbana e o SAMU. Então, o DR também. E a intenção nossa é de realmente provocar o interesse dos condutores de Araçatuba. Será feito no dia 23 de dezembro esse evento. Nós vamos fazer através de uma carreata. Então, nós estaremos colocando alguns veículos que se envolveram em acidentes para despertar essa parte educativa, de a pessoa ter a conscientização de que o álcool, de que as drogas possam vir a cometer esses tipos de acidentes. Então, a intenção do evento Se Beber Não Dirija é essa. Já tem horário definido, local de partida dessa carreata? Olha, nós iremos nos concentrar no dia 23 do 12, a partir das 15 horas, lá naquela avenida em frente ao condomínio Delta Parque. Por que nós escolhemos aquele local? Por se tratar de uma avenida com pouco fluxo de trânsito, onde nós podemos dialogar antes de sair para fazer a carreata, nos organizar, posicionar melhor os veículos e aí partir dali. O trajeto ainda não está definido, porque nós estamos aguardando orientações da mobilidade urbana e também da primeira companhia de policiamento aqui de Araçatuba. E qualquer pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, pode participar? Olha, é um pouco complicado. Participar, sim, mas de que maneira, né? Nos apoiando, divulgando esse evento, mas participando da carreata em si, nós estamos um pouco com receio disso. Por se tratar do dia 23 de dezembro, já é o início das datas comemorativas. Nós vamos ter, assim, um volume muito grande de pessoas que já não vão estar mais trabalhando e vão estar comprando nas ruas, vão estar já paralisando as suas atividades normais. Então, se nós aumentarmos demais o número de veículos na rua, nós vamos acabar congestionando o trânsito. E a intenção não é essa. A intenção é de fazer a parte educativa, a conscientização dos condutores de Araçatuba. Aproveitar o movimento na cidade, né? O aumento do movimento para conscientizar. Sim. Vereador, mudando de assunto, na sexta-feira, dia 12 de novembro, atendendo a uma indicação de sua autoria, inclusive, a Prefeitura entregou uma viatura de resgate ao Corpo de Bombeiros. Qual é a necessidade de um veículo como esse? Olha, Araçatuba, nós não atendemos só o município, vamos dizer assim, o Corpo de Bombeiros de Araçatuba, ele não atende ocorrência somente no município de Araçatuba. Nós atendemos também aqui Guararapes, Valparaíso, Mirandópolis, né? Toda a região. Rubiácia, Santo Antônio da Aracanguá, General Salgado, Bandeirantes do Oeste. Então, assim, a nossa extensão de atuação é muito grande. E em Araçatuba, nós temos apenas duas unidades de resgate para atender todos esses municípios. E, com isso, as nossas viaturas foram adquiridas através do FEBOM no ano de 2012. Então, quando você vê uma viatura de infantaria circulando na rua, por lei, a cada cinco anos, elas são substituídas, o que não acontece com as viaturas do bombeiro. Então, as nossas duas unidades de resgate já estavam praticamente, assim, deploráveis. E aí, assim que eu assumi o mandato, eu sentei com o prefeito Dilador Borges e com o coronel Borela, expliquei a real necessidade da aquisição dessa viatura, eles se colocaram prontamente à disposição. Eu documentei isso, juntamente também com o comandante local aqui do Corpo de Bombeiros. E encaminhamos isso, eles fizeram o processo listatório, comprou um veículo de aproximadamente em torno de 330 mil reais, um veículo caro, porque tem todo um sistema sonoro, de iluminação, conversor de energia, maca, cadeira de roda. Todo equipado, né? Totalmente equipado, né? Então, é um veículo que custa caro, mas, graças a Deus, deu certo, foi entregue essa semana e já está na rua, circulando, atendendo a nossa população. Esses recursos são municipais? O FEBOM, o Fundo Especial dos Bombeiros, foi extinto, né? Sim, o Supremo Tribunal Federal, ele não aceitou mais essa taxa nos municípios, né? Então, ela foi extinta. E aí, o município, ele tem uma contrapartida, porque toda cidade que existe o Corpo de Bombeiros, existe um convênio tratado entre município e governo de estado. Então, assim, o convênio, ele não determina quais são os veículos que o município tem que adquirir e nem quais são os que o estado tem que fornecer. Mas existe uma contrapartida que diz o seguinte, a manutenção dos veículos, ela tem que ser feita pelo município, a aquisição de veículos pode ser feita também pelo município, né? Então, assim, poderíamos ficar aguardando talvez mais anos aí pelo governo de estado enviar. E talvez nem enviaria. Talvez nem enviaria. Porque, assim, nós temos só na nossa região aqui 42 municípios atendidos. Aí nós temos bombeiro em Penápolis, bombeiro em Birigui, né? E aí o comandante local, ele tem que distribuir as viaturas que o governo de estado envia de acordo com a necessidade maior do município. Então, nós recebemos, sim, através do governo de estado nos últimos dois anos, mas ele teve que destinar uma para Birigui, destinou uma para Pereira Barreto e aí agora, né, nós estávamos aí aguardando chegar uma viatura do estado, mas não chegou e a prefeitura foi e adquiriu. E aí, na sexta-feira da entrega, o prefeito Dilador lhe colocou, eu tinha falado para ele, que o estado tinha feito aquisição de 160 viaturas novas de resgate e ele disse que já intermediou em São Paulo para tentar ainda, no próximo semestre, mais uma viatura nova para Aracatuba. As viaturas de resgate entregues pelo governo do estado não necessariamente ficam no município de Aracatuba, mas as adquiridas e entregues pelo município de Aracatuba ficam no município de Aracatuba, né? Sim, as adquiridas com recurso do município, elas ficam aqui e quando elas já estão na situação de desuso pelo bombeiro, porque já não oferece mais condição de uso, elas são devolvidas para Aracatuba. Ok. Nós temos aqui na SOSP, nós temos um caminhão que foi do bombeiro durante décadas e hoje eles utilizam para outros fins, nós temos uma viatura que era do resgate, que hoje é utilizada pela mobilidade urbana, que faz as pinturas de solo no trânsito, então assim, quando ela fica em desuso já para o bombeiro, nós devolvemos ela para a prefeitura, que aplica ela na necessidade deles lá. Está certo, não deixa de ser um investimento para o bem da população de Aracatuba. Obrigada pela entrevista, vereador Nelsinho Bombeiro, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Até aí, eu agradeço mais uma vez pelo convite. E assim terminamos mais uma edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de Suzy Faria e os trabalhos técnicos de Vitor Travaim. Lembrando que o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. A você obrigada pela audiência, uma boa tarde, um ótimo final de semana e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Câmara Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Câmara